E muita gente tá se preparando pra Páscoa, afinal já é neste fim de semana. E olha, aproveitando todo esse clima, o Agora Vai desta semana traz dicas de como não deixar o doce de lado e não prejudicar a saúde. Você tem acompanhado o Marcelo Casagrande e eu neste desafio e a gente confessa que abandonar o doce não é nada fácil, mas a boa notícia é que não é impossível também não, viu gente? Veja só a reportagem que a gente preparou pra você. A gente passa o ano inteiro fazendo dieta e resistindo a todas essas gostosuras que nos cercam. Mas chega a Páscoa e aí o problema só aumenta. O que fazer pra não cair em tentação? Você não tem que comer tudo, né? Você pode ou não, mas aí que seja uma escolha racional, uma escolha consciente. E a sensação que você vai ter depois é muito boa de autocontrole. Pra começar a mudança só depende de você. No quadro Agora Vai do SBT Interior a gente sempre te dá aquela mãozinha pra que não falte qualidade de vida. Então pegue a caneta, o papel e anote a receita de alguns docinhos fitness fáceis de preparar, super saborosos e sem nada de gordura. A Suelen é nutricionista e vai ensinar a gente a preparar tudo. Esse brownie funcional, a base dele é de batata doce. Ele não contém farinha branca. As farinhas são... a gente vai usar a farinha de coco e a farinha de amêndoa. Não usa-se manteiga, a gente vai usar óleo de coco, tá? Essência de baunilha, as nozes picadas, um pouquinho de fermento em pó, ovos e a batata doce. A gente coloca os ovos, põe a batata doce, aí a gente já vai acrescentando a farinha, farinha de amêndoas, óleo de coco, o leite de coco, o xilitol pra tá adoçando. Esses ingredientes não precisa ter uma regra. Pra seguir uma regra, pode ir adicionando depois que você bateu a base, você pode tá indo adicionando eles lentamente. A gente acrescenta a noz espicada. Por fim, porque não pode levar na batedeira, o fermento em pó. Em torno de uns 30 minutinhos, eu acho que tá bom. Outra opção bem bacana para os dias em que a vontade de doce aparecer é esse brigadeiro aqui. Nós colocamos quatro garrafinhas de leite de coco e agora a gente mistura tudo junto. O xilitol pra dar o gostinho adocicado no nosso brigadeiro. O cacau negro, o xilitol eu coloquei na média de umas quatro colheres de xilitol. O cacau negro eu coloquei na média uma colher de cacau negro. O cacau 100%, coloquei na média quatro colheres. O chocolate belga 75%. Acrescentamos tudo, misturar e levar ao fogo. Depois de 30 minutos de preparo, os nossos doces já estão prontos. A gente tem o brigadeiro fitness aqui, também o brownie. Sui, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre a textura, porque eu tô vendo que eles estão bem molinhos e o brigadeiro parece realmente um brigadeiro de verdade, né? Isso mesmo. Então, na hora que a gente olha o brownie, a gente percebe a textura molhadinha. É uma opção de um bolo saudável, é um brownie saudável. E o brigadeiro com a textura do brigadeiro de colher mesmo. Então, vamos lá. Bom, e depois de provar, eu consigo comprovar pra vocês que realmente o brigadeiro é de verdade. É uma delícia, bem molinho, bem forte também. E o brownie, que vai a batata doce. Nem dá pra sentir o gosto da batata doce. Se você quiser fazer um terceiro doce, também dá, viu? Aí você faz que nem eu, você pega o brigadeirinho pronto, joga em cima do brownie. Meu Deus, que coisa deliciosa. E aí, é só degustar.